A segunda-feira vai acontecer uma semana de noite. Claro, com todas as decisões que foram feitas sobre o coronavírus, esperamos ver se isso será o caso. Mas estamos ansioso para o rematch, a segunda reunião desses dois, quando acontecer. Oi, Jorginho, tudo bem? Obrigada por falar comigo. Tudo bom, e você? Sim, sim, sim. Foi divertido olhar para o nosso grande cara. Foi uma boa partida, um bom record. É um troféu que, pelo menos, eu só tinha visto pela televisão. É um troféu na mão. Nós temos um pensamento, todos. Todo mundo que tinha participado. Para mim, é um momento único que eu não esqueceria. E as imagens, as fotos que a gente vê, as vídeos, isso é muito frio quando eu as vejo hoje. Foi ali realmente um momento único. É que depois foi o culminar. Depois, quando levantamos, a taça lá fica meio pesada. Força! Eu vou olhar para o... É, isso é. É algo que todos tentamos acostumbrar, não é? É, isso é. E depois, os restaurantes. É claro, a primeira coisa é para todos esses profissionais, que estão fazendo de tudo. Eles, sim, estão sendo heróis, né? Estão lá. Bom, eu sei que... Eu sei que... Eu sei que isso é difícil, não? Quando eu tinha que treinar em casa, só. Eu vou chegar a dois meses por dias, agora. Eu posso ir para o treinamento? É, isso é lindo. Um dia para o treinamento. Nós queremos apenas uma normalidade, alguma forma de normalidade, e eu acho que o futebol trazemos isso. Eu acho que nós gostaríamos de se jogar futebol na base de futebol. Nós precisamos de 100% para os fãs também, e eles fazem isso para o clube. Eu sei que isso não vai ser simples, mas é nosso estado de espírito, nossa filosofia.